Liguei a câmera aqui porque eu vou passar de novo na ponte sobre o rio São Francisco e Imbó. Eu liguei um pouco atrasado porque eu ia mostrar de quem vem saindo de Imbó, indo em direção ao trevo. Isso é tipo um ponto de apoio para caminhoneiro. Alguém com a placa na frente. Não sei o que significa. Então, como eu ia dizendo, fizeram um ponto de apoio. Então, se o caminhoneiro, entre as melhorias que eu falei no outro vídeo, se o caminhoneiro estiver com medo, estiver cansado de não seguir viagem, não quiser seguir viagem, tem ali como se fosse um posto fiscal de parada não obrigatória. Então, se ele quiser parar para descansar, logo após a ponte. Logo após a ponte, saindo da Bahia, sentir Pernambuco. Logo após a ponte, tem um local, acho que a prefeitura fez, ou o governo, que cabe, sei lá, 30, 40 caminhões, não sei lá. Acima de 20, acho que cabe. Olha o São Francisco e a direita. Aqui é a ponte Sobrebol. Então, já é mais uma melhoria para a região. Porque nesta saga aqui, dessa viagem que eu estou fazendo para o Nordeste, eu coloquei um vídeo sobre o Bahia falando sobre as melhorias, né? Não estou falando muito sobre a questão da violência, a periculosidade da região. Estou falando sobre as melhorias, né? Construções de pousadas, essas coisas que fizeram. À minha esquerda, estou vendo uma pousada chamada Calypso. Esse posto de gasolina já tem desde quando vai ficar aqui no final da ponte. Desde quando fizeram a ponte, né? Chamado de posto... Posto da Bandeira Shell. O nome do posto, eu não sei. Posto, ponto de bom. Gasolina R$ 4,60. Eu vou fazer esse vídeo aqui, trecho sobre a Ibor. E alguns trechos aí mostrando o posto que estão fazendo aí na frente, que eu citei no outro vídeo. E vou ser o complemento ainda até Bendegó, né? Até o distrito de Bendegó, que eu não sei a que cidade pertence. Acho que pertence a Canudos. Vai ficar um vídeozinho mais completo em duas etapas, né? No outro vídeo eu fiquei meio confuso, porque a gente quando vem, vem... É confuso, vem empolgado. Aí não lembra mais das coisas e tudo. Tipo assim, eu falei que Bendegó era povoado, depois eu falei que não era, depois eu falei que era cidade. Não, é povoado sim, é distrito. Não é cidade. Outra coisa que muita gente pensa, inclusive eu, aqui não é Pernambuco, é Bahia. Aqui é Bahia. A rapaziada aí... Então, aqui é Bahia. O rapaziada aí tapando buraco aí, ó. Mas desse jeito aí, ó. Desrespeito a eles, né? O que o chefe manda. A gente sabe que não dura muito. A gente tem que ter aquele compactadorzinho pra que o asfalto fique mais bem prensado e tenha uma durabilidade maior. Eles só jogam como se fosse uma espécie de concreto, mas só que com o piche. aí a gente sabe que a durabilidade, quando é dessa forma, não é muita. Desveio um buraco aí, pessoal. Esse pedaço aqui tem um pouquinho de buraco. Continuando o raciocínio, raciocínio, muita gente pensa que em boa é Pernambuco, mas em boa é Bahia. É um distrito da cidade de Bahia, e na Bahia é chamado Amaré, Amaré é uma cidade. Então, você veja, só acompanhar os minutos do vídeo. Atravessar a ponte, um posto à direita, mais três minutos, um posto maior ainda enorme, Ipiranga também à direita. Você veja como está melhorando aqui a infraestrutura da região. E veja que tem um fluxo bom de caminhões, de automóveis. Estão dizendo ali, lote 1, duplicação e restauração da BRC-16 Bahia. Não sei se vai vir até aqui ou até onde vai, mas é essa a placa. Estamos quase na zona urbana ali. Bom, não é zona urbana, mas é proximidades aqui. Você veja que já tem quatro minutos de vídeo. Esses quatro minutos antes, vocês não viram, mas eu falei do ponto de apoio para caminhoneiro, né? Parada não obrigatória. Teve um posto no final da ponta, esse outro posto, aí daqui a pouco eu vou mostrar quando eu dou uma pausa, mas aí se tiver o quilômetro certo da rodovia, eu vou falar em qual quilômetro vai ter mais um posto, que eu passei e vi um posto enorme. Só que eu esqueci de falar o quilômetro, mas é perdido aqui, é questão de dez minutos. Quer dizer, você não vai ter mais um intervalo grande, de sensibilização, quanto antigamente. Antigamente, a gente tinha um intervalo grande, sem pessoas, sem churrascaria, restaurante, oficinas, postos, como os filhos. Hoje isso não acontece mais. Eu cheguei a passar aqui no começo dos anos 2000, que estava reformando, sei lá o que era, não tinha nem asfalto esse pedaço aqui, até a entrada de Chorrochó, eu não sei o que é a cidade, mas acho que é isso. É um bom corte, aí a paisagem, tem algum barulho de vento, vocês estão fazendo, não é? Então, é um bom corte, é a paisagem, é a típica da nordestina, do seriado. Às vezes só lavando imperfeições da pista, porque geralmente, quando tem uma ponte dessa, eles não costumam muito acertar a terra para a mulher. Então, as super passageiras são super fáceis, a gente está dirigindo um sonho nesse momento, porque tem dois vídeos que eu fiz, que na hora não era que estava no Pires Chorrochó, eu acho difícil. Ó, você veja, não tem pausa no Pires, não tem pausa, ó, pousada, restaurante, desativada, por que está desativada, eu acho, porque vai ter uma grande concorrência lá na frente. Mais uma outra passagem fácil, já veio uma Hilux aqui atrás no meu cangoto fugando, que esses caras de Hilux gostam de andar rápido, hein? Hilux é uma forma de falar, às vezes é só apicar, ganha o custo aí, ó, que eu falei no vídeo de, que eu fiz anteriormente, eu falei 10 minutos, mas dá 10 minutos não, acho que não dá nem 5 minutos, olha aí, está desativada, mas é um grande, um grande combustível, combustível. E à esquerda já tem racharias, oficinas, restaurantes, simples e mais tem. Pessoal, isso aqui, há uns 13, 14 anos atrás, não tinha nada disso, pessoal, isso aqui era totalmente deserto, todas essas casas aqui tem menos de 15 anos, todas, sem exceções, esses que a gente está vendo aqui. Estou aparecendo aí na câmera, todas essas casas, uma outra perdida, mas eu acho que até foi desmanchada para fazer novas casas. Você vê o benefício que uma ponte sobre o rio não traz e um asfaltamento de pista, né? vocês vejam aí pelas imagens, imagens, que aqui é semiado mesmo, você pode olhar, Big club, a vegetação rasteita, ó, tem árvore aí que você olha no pé, ela está seca, mas quando chove, quando chove, elas florescem no mundo. eu lembro que existia há anos atrás esses caixas d'água aí, existiam, mas eu não sei se tem 13 anos, 10 anos, uma das primeiras coisas que você percebeu foi isso sim, essas caixas d'água aí e esse espécie de conjunto habitacional que tem uma esquerda. Não é a placa aí, a maré é a esquerda, tá vendo? É a cidade a qual a igual pertence. Entendeu? É, a esquerda. Eu nunca nem tinha visto essa placa, não sei como eu sou essa placa que a gente saiu. Agora, essa, uma vilagem que eles caem de coalho até a esquerda, não é boa, não é uma vilagem que eu não sei a palavra correta, mas as primeiras coisas que quiserem para o nosso lado. Assim que tem que ir para o nosso lado. para o nosso lado. para quem vem de Pernambuco e de Pernambuco, a gente vai ver a maré à direita. Para quem vem de Pernambuco, seguido de Bahia, Pernambuco e de Pernambuco, a esquerda. Não sei qual a distância desse trem, não sei que a maré de Pernambuco pertence a pôr. Eu, praticamente, não dei pausa na câmera. Está com 10 minutos no vídeo, você tem muita pausa. Na pausa, eu vou sentar correndo a isso, que é devagarzinho. Está ali. Não estou falando disso, porque eu estou vendo outra fila aí na frente. Coisa que não tinha, olha lá, a direita, não sei se a câmera está chegando, mas um povoado talvez existiam duas ou três casinhas que estivessem à esquerda, uma bocharia. Eu vendo até existir assim, mas nem sim, nem sim. Várias casas juntos, você vê que são casas novas. Eu não falei, talvez tivesse tido duas velhas. O Marques, a Jowles, que não é esse mesmo. Olha, pessoal, aqui, muito sim, vamos ver, que tiver na cidade, é quanto o seu pé é pequeno. Só tem que ter cuidado com animais na pista. Não tem que dirigir com a consciência, porque só dá na gravação alfimilha, com a cabra, com o jumento. Quando eu falo alto, eu estou sentindo um barulho de vento, não sei se você conhece a dizer que não é possível. Mas aqui, eu conto que o seu pé aguenta. Porque tem regras gigantescas. Aí, de vez em quando, eu tenho um caminhão super lento, é uma curva, uma subida que não dá para você atrapassar. Mas, geralmente, é bom. É bom de ultrapassagem, você tem boas visões de pista, né? A visibilidade é boa, boas retas. Aqui não tem morro, aqui, essa região aqui, faz uma ultrapassagem aqui sim. essa região aqui, tem retas assim, super longas, super longas, ó. Todas as ultrapassagens super fáceis. Para quem quer começar a dirigir estrada, que tem com os pais, ou tem com os turcos, de ocristo da Cunha, para cá, nessa data aqui, de setembro de 2019, você daqui para frente, com o pau metaflux, é super fácil de ultrapassagem, de dizer assim, uma velocidade um pouco mais elevada. Para quem quer praticar viagem, porque às vezes tem pai que faz o filho, o irmão mais novo, a esposa, às vezes quer ensinar a esposa a dirigir a rodovia, aqui é um outro local. Vindo de dia, de manhã, não à noite, porque à noite aqui é perigoso. Entendeu? O pessoal relata vários assaltos, relata outra ultrapassagem, pessoal, relata crimes a caminhoneiros, assalto a ônibus. A automóvel é em menor escala, raramente você vê falar, né? Só se os caras tiverem, tipo, fechar a pista, tiverem fazendo um assalto em massa. Então, esse vídeo é mais para mostrar melhorias do que falar sobre periculosidade. Olha como é bom ultrapassagem aqui, como a reta é longa, então, eu estou vendo, pessoal, ao longo. Eu ia dar uma pausa no vídeo, mas nem vou, vou deixar o vídeo rolar direto. Não sei se a câmera está pegando, mas à esquerda já está aparecendo em outras casas, como se fosse assim, casas populares, ou casas de condomínio, loteamento, não se eu for correto. Mas são várias casas padrões, igualzinho. À minha esquerda, não sei se a câmera está pegando, mas magrovia, não coisa desse tipo. Você quer 20 ou 30 casas, mas, ou seja, mais movimentação em pessoas na beira da rodovia. A câmera não vai pegar, não, porque está bem à esquerda. Só se pegou de longe. Mas está bem à minha esquerda, que eu estou passando ela agora. Mas acho que tem mais de 20 casas, não, pessoal? Leve tempo por volta de 30, 40 casas, eu acho. Eu vou dar uma pausa já já. O vídeo fica louco, eu vou postar um pouco de medo para outra casa à esquerda, uma chácara à esquerda. Agora aqui são construções antigas, à direita, água, uma suinzinha, para você ver que é. Se tem água, deve ter alguma plantação. Eu vou dar uma pausa, pessoal, eu vou ligar perto do consumidor de vendebó, eu vou falar mais ou menos o que é, o que é, essas coisas aí. Olha, pessoal, mais uma ultrapassagem. Vou ligar a câmera para mostrar essas retas aqui. E ao lado, um animal da piste, às vezes não pode correr muito por causa disso, lá direita os animais aqui, está vendo? Mais suco, lá embaixo tem vários. Então a pausa foi curtinha, porque eu vi esses animais, já mostrei. Então aqui é bom adiantar, só tem que ter cuidado com os animais. e as retas aqui são diferentes das retas de Marta Bahia e Marta Minas Gerais, mas ao sul. mais um boquista, Ela rege, olha, gente, é, por quê? Porque aqui tem menos subida, então as retas são planas. Quando ela tem uma subida, é do corpo, quer dizer o quê? Isso é menos perigoso, porque você pegar uma reta, uma descida, é mais perigoso, porque é a questão da frenagem. Você vem na velocidade alta, às vezes você está carregado, bota a mala cheia, cheio, carro com sua capacidade total, cinco pessoas ou quatro pessoas, aí você está correndo, o carro está pesado, está em descida, vai frear bem menos, é mais perigoso. É que tem uma curva em reta, uma curva em descida, também tem diferença. as retas daqui são longas, mas são planas, mas são em descidas. Olha, mas eu vou voltar a ultrapassar isso tudo, que eu estou vendo. Olha como são as retas, são duas. Super bom as retas. É fácil de ultrapassar, porque ele tem muitas curvas acentuadas, em descida, porque a curva em subida também é legal. Olha, animal agora na pista, à esquerda. Vai passar o caminho mesmo em frente a eles, olha, marrons aí, à esquerda. Vendo? A direita também tinha, no preto. Então, essa região é assim, então, se você dirigir a noite aqui, esses são os grandes problemas, além da violência. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Vamos lá. Obrigado.